De volta então nesse nosso quarto bloco, como eu disse para você há pouco, você agora vai conhecer um pouco da parte operacional, ou seja, a parte de execução dos processos ligados à produção e, por que não dizer, distribuição de gás. E para isso nós vamos conversar aqui com o Flávio. O Flávio Fernandes é o gerente de operações, portando uma pessoa altamente qualificada para explicar para você a respeito da distribuição de gás. Flávio, então estamos satisfeitos em ter você aqui no nosso programa, o Programa Zona de Desenvolvimento. Explica para a gente a partir da base de operações do CityGate ali na Aparecida. Como é que funciona dali, em um momento em que o gás vai ser distribuído para os diversos clientes aqui na cidade de Manaus. Vamos lá, professor. Nós recebemos o gás do nosso fornecedor, que é a Petrobras, através da Transpetro. E a partir do nosso CityGate há uma transferência de custódia, ou seja, o que isso quer dizer? Esse gás passa a ser de responsabilidade da CIGAIS. Então a partir daí, e lá nas duas estações dos dois CityGates que nós temos em Manaus, que é o CityGate de Mauá e o CityGate de Aparecida, que estão localizados dentro das usinas, nós fazemos a odorização do nosso gás. O que que quer dizer isso? Nós colocamos o odor, a mistura de mercapitanas, que dá aquele cheiro típico de gás, que a gente já conhece com GLP, que é a mesma coisa que é feita com gás natural. Deixa eu só te interromper, vou te interromper um pouquinho. Sabe por que que isso é importante? Pelo seguinte, vai ver, tu estás usando isso em algum ambiente, se ele estiver vazando, você chega em casa, ao ligar uma tomada, tudo pode explodir. Já com essa odorização, você percebe pelo cheiro, olha, está vazando gás. Porque realmente é uma questão muito importante de segurança. Então, traduzindo, é esse cheiro característico do gás que você passa a ter para perceber, caso esteja havendo vazamento. Exato. Então, isso é uma questão de segurança, é uma norma. Nós fazemos conforme a norma orienta, que seja feito. E a partir daí, nós iniciamos a distribuição do gás, tá? Parte do CityGate. Então, nós fazemos a transferência através dos nossos ramais. Nós temos dois ramais principais. O principal ramal que nós temos hoje em operação é o ramal Aparecida, que ele percorre a Constantino Nery, a Torquato Tapajós, e há uma bifurcação até a Estrada Ponta Negra, tá? E no final da Torquato Tapajós, ele vai até M10 e a BR174, tá? Esse é o principal ramal que nós temos hoje em distribuição, onde a maioria dos nossos clientes hoje estão nele, tá? Temos outro ramal de Mauá, que ele é um ramal um pouco menor. Ele sai do nosso CityGate até uma usina, mas ele vai sofrer ampliação agora, e vai ser distribuído esse gás para todo o distrito industrial. Então, esse é o principal ramal. O que a operação desse gás faz? Então, a operação, ela cuida, na verdade, da manutenção e da segurança desse gás que está sendo distribuído. Nós fazemos a inspeção diariamente em toda a nossa rede para ver se não há interferência, se não há ninguém fazendo algum tipo de escavação, obra perto do nosso ramal, né? Para que a gente garanta ao usuário que não vai haver interrupção e nem vai haver nenhum tipo de acidente. Isso tem que ser feito constantemente. Nossa equipe diariamente está na rua, fazendo isso várias vezes por dia, às vezes, quando necessário. E acompanhando qualquer atividade que tenha próximo ao nosso ramal também. Fora isso, nós temos a nossa operação dentro dos nossos clientes. Aí, como nós temos uma pressão um pouco elevada na nossa rede, nós temos que instalar nos nossos clientes, diferente de uma estação de GLP, uma estação de redução de pressão. Essa estação, ela vai, na verdade, colocar o gás em uma condição que o cliente possa operar, se danificar seus equipamentos, onde eu possa ajustar na pressão adequada e tudo mais. E fazer também a medição, que é uma parte muito importante para nós. fazer a medição do gás, vendo-se realmente qual é o volume, o consumo que está sendo feito. Isso tudo, o equipamento que está sendo instado lá, é monitorado aqui pelo nosso centro de controle. Nós conseguimos todas essas informações através do nosso centro de operações. Nós temos uma fibra ótica da própria Cigás sobre toda a nossa rede de gás, que faz a comunicação das estações de cada cliente, que faz a comunicação das estações de autorização com o nosso centro de controle. Eu vou te interromper agora pelo seguinte, você precisa saber, conhecer um pouco mais a respeito das operações que são feitas aqui. Nós estamos no núcleo de operação, de controle das operações aqui da Cigás. E eu te convido agora, o Flávio pode explicar para a gente, como é que funciona, a partir dos monitores aqui, esse controle que é feito, tanto o controle visual, quanto o controle sonoro. Então, Flávio, o que nós estamos vendo agora na tela do monitor? Bom, nessa tela aqui, nós estamos agora vendo a representação da nossa rede. Aqui estão os dois city gates, que na verdade eu falei para vocês, estava a Aparecida e o Mauá, e a representação aonde nossa rede percorre dentro da cidade. Toda essa rede é representada e cada cliente também é colocado aqui, representado com um código dentro do nosso sistema. Nós vamos monitorar cada um desses clientes em tudo o que eles estão fazendo. Eu posso entrar aqui através do nosso sistema agora, na verdade, e observar a minha estação de odorização, lá de Aparecida, por exemplo, e verificar qual é a pressão de entrada, qual é a temperatura, se o nosso sistema de odorização está funcionando corretamente, qual é a taxa de odorização que está ocorrendo no momento, quantos miligramas de mercapitano está sendo injetado na nossa rede. Posso alterar isso aqui pelo nosso próprio sistema. Eu posso verificar aqui dentro cada um dos clientes e posso verificar se há invasão em alguma das nossas estações. Deixa eu botar uma estação aqui para vocês verificarem. se em alguma dessas nossas estações, em algum momento, alguém está invadindo ela, ou está entrando nela, ou simplesmente se houve algum tipo de interrupção, um fornecimento, alguma coisa, através de sensores. Nós podemos verificar também se há falta de energia na região. Nós temos banco de baterias no nosso sistema todo para aguentar até oito horas a falta de energia. Mas caso haja algum problema, no mesmo momento que falta energia, a gente já aciona a equipe de sobreavisa que já fica, na verdade, alerta para que se haja uma interrupção por um tempo maior, ela possa acompanhar isso pessoalmente. Então eu posso dizer que você tem um controle 100% das operações aqui ao longo de todo o gasoduto, né? 100%. Tudo o que acontece no nosso gasoduto hoje é monitorado pelo centro de controle. Nós temos um operador que fica 24 horas por dia aqui dentro, não interrompe em nenhum momento essa operação. Então, como você viu, ainda há pouco eu falei, aqui desta central de controle, se controla então 100% de todas as operações ao longo do gasoduto. E há pouco também o Flávio explicou cada uma dessas etapas e os seat gates existentes. Então, Flávio, quanto à segurança, tranquilo, né? Tranquilo. O gás natural hoje é um dos combustíveis mais seguros para se utilizar. Algo que a gente enfatiza muito sobre a característica do gás natural, é por ele ser mais leve que o ar. Então, que fique muito claro que se houver um vazamento, ele vai dissipar rapidamente. Ele não se acumula. Então, isso é muito importante para a gente. É a principal característica de segurança do nosso combustível, né? E a certeza, na verdade, que é um monitoramento 24 horas, que sempre vai haver uma equipe pronta e preparada para atender qualquer necessidade que haja, através de realmente de pessoal treinado e qualificado. Então, cada metro lineal, cada metro cúbico, pode ter certeza do gasoduto, ele está sendo visto, está sendo identificado por aqui. Então, qualquer problema que há, qualquer ação estranha aquela que está sendo planejada, a turma aqui tem condição de saber com precisão o que está acontecendo, onde está acontecendo, porque aqui, além dos sensores eletrônicos, existem também as imagens de satélites que permitem essa visualização. Gente, e assim, eu te convido a estar conosco em nosso próximo bloco, porque nós vamos buscar agora um usuário do gás. Vamos ver qual é a opinião dele, se ele está satisfeito, se realmente o gás está contribuindo para a riqueza dele ou não. É só um instante, hein? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho